Salve galera do Colossi, pelo eu te dará com mais um vídeo aqui para o canal de Life After, galera seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui outra minha conta principal, beleza? Eu loguei aqui no servidor Obelisco, já estou aqui, acho que o menor é 12 ou 13, beleza? E para mostrar para vocês como que funciona e como fazer aqui a Universidade de Miska, beleza? Aqui tem as missões aí do caderno, a gente parou nessa missão e eu decidi trazer aqui porque eu já estou com lança-granadas e tudo mais, fica bem mais fácil para mostrar para vocês como que funciona o mapa, beleza? Dá para você ir com as armas normais também, mas eu aconselho você a estar entrando em um time, para você poder entrar em um time de Miska, você pode ou ir junto com a sua camp, se você não tem, tem o link aí na descrição com o grupo do WhatsApp, para você poder estar conversando aí com o Vini, que é o líder ali da camp aqui no Obelisco, e também no novo servidor lá, que é o que eu estou fazendo série e coloquei nesta playlist este vídeo aqui, beleza? Primeiro para você criar um time, você vai vir nessa bandeirinha aqui, tá vendo? Você pode clicar nessa opção de cima, aí você pode muito bem procurar um time ou criar, para criar aqui você vai clicar nessa opção aqui, criar time, beleza? Vai colocar aqui o que você quer fazer, tá vendo? Miska, certo? Confirma e coloca a dificuldade que você quer, 1 estrela, 2 estrela, 4, 5, tá? Aí você vai e cria o time, beleza? Aqui vai, confirma, aqui é para você ativar o áudio, não vou ativar porque senão vai travar a gravação, e aqui criar um time. Para recrutar membros, você pode clicar no maisinho aqui, como também clicar aqui, ó. Aí se você estiver na camp, você pode estar divulgando em todos esses mapas aqui, ou pessoas dentro da sua camp vai estar entrando, ó, já apareceu, já entrou um aqui, tá? Só que eu não vou entrar junto com ele, eu vou fazer modo solo aqui, foi mal, cara, deixa eu sair do time. Beleza? Você vê que é bem rápido ali mesmo, mano, para poder estar criando, cara, e pior que o Ogul, foi mal, mano. Ou para você entrar em um time, você clica nessa opção de baixo, certo? E nesta opção de baixo aqui, você vai selecionar aqui o evento de Miska, e vai ter os mapas disponíveis aqui para você poder estar indo, tá vendo, ó? Tem alguns que tem senha, tem outros que não. Eu vou criar um aqui, cadê? Opa, vamos criar um time aqui. E eu vou colocar, ó, password para só eu entrar, tá? Vou colocar aqui uma senha, tipo, nada a ver mesmo, porque eu não vou convidar ninguém. Vou colocar de uma estrela aqui para mostrar para vocês como que faz, beleza? Vou criar o time, colocar Miska. Ok. Pronto, time criado, não vou recrutar ninguém. Daqui eu já posso estar indo para lá, tá? Deixa eu colocar aqui em abrir. E vamos clicar no Miska. Aqui, ó, universidade, tá? Não confunde com essa daqui não, que essa daqui é outra área que a gente pode estar indo lá. Vamos nessa daqui, ó, Miska Universidade, beleza? Então tá tudo aqui, dificuldade. Vamos lá. Ó, pode ver, fechamos aqui, tá esperando a solicitação. Vamos colocar em Go. Ready? Se bora! Beleza, chegamos aqui. Assim que você chegar no mapa, você ativa, tá? Esse barril aqui. Vamos correr para cá? Certo? Será que mudou alguma coisa aqui, cara? Não tá vindo zumbi, peraí. Vou conversar com ele. O que é isso aqui? Agora tem um tutorial, mano. A gente tem que conversar com ele antes. Não era assim não, viu, galera? Aí você vem direto. Ah, mano, é porque teve atualização, né? Ainda bem que eu gravei aqui, ó. Aí você vem para cá nesse carro, certo? E vai fazer a eliminação do... Do zumbis. Atrai todos eles para cá, ó. Galera, foi mal lag aí, mano. Porque... Rapaz... Aqui dá um lag danado, tá? Olha lá, vamos... Tomei eles todos para vir aqui até chegar o boss, tá vendo? Peraí. Vamos ir na caça deles aqui? Peraí. Vamos lá. Beleza? Isso é mais fácil. Você pode ficar em cima do caminhão ali e chamar a atenção deles, tá? Beleza? Caraca, mano, tá muito lagado. Aí você vem aqui para cima do caminhão, já que você chamou a atenção dos zumbis tudo, ó. Beleza? Você faz a eliminação deles aqui, ó. Beleza? Não. Cadê? Tem mais alguns? Até aparecer o boss, beleza? Vamos ativar esse daqui. E tem as caixas também secretas aqui, beleza? Peraí, você tem que fazer a eliminação de todos os zumbis para aparecer o boss. Tem algum zumbi que ficou para trás. Vamos caçar ele. Aqui, ó. Ficou um para trás, ó. Pronto, já subiu. Deixa eu ver se vai vir o boss agora. Ó o boss ali, galera. Tem que fazer a eliminação dele para estar pegando a chave, beleza? Aí, já subiu. Caraca, mano. Hoje está bem lagadinho aqui, viu? E tem as caixas secretas, como eu falei para vocês, tá? Mas eu vou trazer em um vídeo separado, mostrando aí como que faz para estar pegando recursos de caixas saras, tá? Aí chegou aqui, o que você vai fazer? Mano, deixa eu fechar essa parte aqui para não atrapalhar a tela. Quanto mais rápido você fizer isso daqui, melhor, tá? Cara, eu estou ficando sem munição. Mas não gaste essa munição aqui também, porque vai ter uma caixa gratuita para você pegar, beleza? Aí você vai pegar a chave dele aqui, tá? Você vai abrir essa portinha. E vai liberar, é soltar esse aqui, ó. Vai salvar o refém. Beleza? Aí você vai vir nessa portinha aqui, sempre ativando esses barris, tá, galera? Para o personagem não ficar lento, beleza? Vamos ativar esse aqui também. Ó, você viu que já apareceu a mensagem ali, né? Que daqui a alguns segundos vai ocorrer a lentidão. Aí você vem até aqui, ó, corre até para cá. Pode ver que apareceu os pontos ali onde a gente tem que fazer a eliminação. A caixa gratuita aqui, para você poder estar recarregando a sua arma, beleza? Sem gastar munição. Ó, se atente que ela tem um emblema aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tem um emblema diferente, ó, da radiação, tá vendo? Tem um emblema ali da radiação. Vamos colocar ela. Eu vou identificar porque ela está naquele campo aqui, ó. Primeiro a... Mano, se você for fazer sozinho, que nem eu aqui... Oxi. Oxi, eu não entendo isso aqui, não é? Vamos colocar ela aqui de novo, para ver. Ó, doideira, mano. Mas tá bom, ó. Tem o primeiro lado aqui, que é o esquerdo. E tem o direito, tá? Quando você vem com um grupo, geralmente um vai em um, tá? Um vai no outro. Quanto mais rápido você fizer isso daqui, é melhor. Agora, agora deixa só eu me lembrar, cara. Eu me esqueci se é pelo lado direito ou se é pelo lado esquerdo que tem que ir. Eu esqueci. Eu acho que é pelo lado direito, tá? Vamos pelo lado direito. É, pelo lado direito mesmo. Ó, vai aparecer o negócio. Aí você vai subir até aqui. Não encoste nesta parte cinza. Senão vai vir um monte de zumbi, beleza? Faz isso que eu fiz aqui. Vem nessa primeira escada. Não vai pela outra. Ó, e tá? Como é... Teve atualização, praticamente é a primeira vez que eu tô indo aqui. Você vai mirar bem ali, tá vendo? O lança-granadas é bom, galera, porque... Ô, caramba. O lança-granadas ele tira um dano considerável, né? E dá pra você fazer sozinho. Eu não... Ô, rapaz. Eu não gravei lá na minha outra conta, porque lá eu ainda não tinha... Eu não tenho lança-granadas, né? Eu tô quase conseguindo dinheiro. Eu ia comprar lá um que tava na promoção. E compraram, tá? Na hora que eu fui comprar... Comprado. Aí eu decidi vir aqui nessa minha conta que eu já tenho, tá? Pra não ficar incomodando lá também a galera, né, mano? Falei, ó, vou gravar aqui. É facinho, né, mano? Vou mostrar pra galera também o passo a passo. Pode ver que o personagem tá com lentidão. Ó. Já ativa. Agora... Ai, caramba. Soltei um tiro, tomei um susto agora. Aí, depois que você liberar esses armários aqui, você pode pisar no chão tranquilamente. Beleza? Você só pisa no chão quando você ativar esses armários aí. Se você destruir, né? Então, pronto. Já fizemos aqui a primeira eliminação. É você vai agora pro lado direito, tá? A gente fez aqui o lado esquerdo. Mostrando o passo a passo aí pra você ver como é que faz. Pra quando... Mesmo se você for entrar no time depois, você assistir esse vídeo aqui primeiro. Pra você ter noção, né, mano? Do que fazer. Ó, você viu que naquele lado a gente foi pelo lado direito, né? Agora a gente vai pelo lado esquerdo. Se não, vai vir muito zumbi. Se atente. Ó, para aqui. Vem mais ou menos até nessa parte aqui, tá? Sobe. Beleza? Ó lá. Perfeito. O bom que tá marcando aqui aonde a gente tem que tá destruindo, ó. Aí você vai naquela ali, na setinha que tá indicando. Se não tiver a setinha, é bom... Ó lá. Acho que duas aqui já quebra. Não quebrou, não? Não anda por aqui sem destruir isso antes. Senão vai vir um monte. Vai vir uma horda de zumbis. Cara, e dá mó raiva quando você tá jogando. Não vai virar raiva, né? Mas o pessoal não sabe, né? Mas quando você tá jogando com um espiante, ele chama a horda de zumbis. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. No começo. Caramba, não tô acertando, não? Vamos ver se agora... Ah, destruiu já. É porque tá lagado, tá, galera? A outra. Ó, a outra vai tá pra cá, mano. Eu sempre esqueço onde tá a outra. Deixa eu... Lá aqui. Cuidado pra não chamar zumbi. Ó, tá vendo a outra lá? Um pouquinho mais pra frente. E... E não pisa na parte cinza. Sendo que agora eu acho que já não chama mais zumbi não, tá, galera? Mas pro meio das dúvidas, vamos destruir aquela outra lá. São três aqui em cima, beleza? Ó lá, destruímos três. Agora sim a gente pode pisar. Não vai vir mob nenhum, beleza? Você fazendo isso aqui fica muito fácil. Dá pra você fazer sozinho. Eu tô aqui no level 1 pra mostrar pra vocês, né, mano? Mais fácil, explicando mais fácil. Aí com o tempo dá pra você fazer level 2, level 3. A missão, se eu não me engano, lá tá pedindo pra fazer um level 1. E... Um level 2, né? Uma dificuldade maior. Mas esse daqui já... Já mostra como fazer os dois, né? Então tá tranquilo, ó. Depois que a gente liberou o refém. Sossegado. Sempre ative isso daqui se necessário. Quando você tiver um próximo a você. Não se esqueça. O lag parece que diminuiu um pouco. Tá bom então? Aí você vai voltar aqui pro centro. Beleza? Eu vou tacar essa cura aqui. Vai aparecer o boss ali agora. Deixa eu ver se já apareceu. Vamos pra lá. Aí aqui como a gente tá fazendo sozinho, ó. Vai aparecer um inimigo aqui, tá vendo? Quando você tá em dupla. Um vai fazendo isso daqui. E o outro vai ficando naquela outra parte. Mas como tá sozinho. Caramba, errei. Errei, cara. Tá facinho assim, galera. Porque primeiro, a gente tá em mapa de level 1. E segundo, eu tô com o personagem aqui todo evoluído, tá? Minhas armas aqui são fortes. Sendo que a minha KSG não tá com modificação, tá? Tá normal. Minhas armas tão bem fortes. Armadura também. Por isso que é bom você ir acompanhando os vídeos aí. Porque eu mostro como deixar o personagem forte. Só não ligue muito pro lag aí, tá, galera? Porque infelizmente eu jogo no celular bem fraquinho. Mas o interessante é... Ai, caramba. Não deu, ó. Dá pra você pular direto. Justamente falando aí sobre o lag. Quando acontecer isso, você vem por aqui. Pode ver que o personagem ficou lento, né, ó. Aí você ativa isso daqui, certo? Pra deixar o personagem mais rápido. Esse mob aqui, ó. Você vai fazer a eliminação dele. Vai pegar a chave, tá? Todos esses pegam a chave. Se você tiver em dupla. Um grupo, sempre pega a chave também. Nunca deixe pro outro pegar. Porque às vezes o outro esquece, tá? Você vai falar que aquela menininha, ela vai vir... Ela vai vir ali até o portão. Ela vai esperar que o... Os zumbis que são ali caídos, tá? Faz a eliminação deles. Ela vai seguir em frente. Você vai abrir o portão. Pera aí que vai ter... Vai ter mob lá. Ela querendo passar pelo portão. Pera aí, menininha. Pera aí que eu vou carregar aqui. E, galera, você tá curtindo a gameplay aí? Já deixe seu likezão aí pra fortalecer o canal. Vai utilizar a chave. E ela vai parar ali por causa do... Dos zumbis, tá? Ela vai esperar a gente fazer a eliminação dele. Caramba, mano. Meu jogo tá bem largado. Eu tô errando todo mundo. Boas, boas coisas. Beleza. Vamos lá. Aí tem esses daqui de cima também. Ah, não. Já liberou. Já deu certo. Ela vai vir aqui e vai lamentar o... Os que estão ali, né? Os outros amigos dela. Dela. Vou ativar esse daqui. E a gente vai levar ela lá pra cima. Tá ok, ó? A gente já tá quase chegando no final. Aqui ela vai parar de novo por causa dos mobs. Vamos lá tirar nele. Beleza. Vamos lá continuar. Caramba, meu jogo tá bem largadinho, hein? Não tem problema não. Tá tudo. Pronto. Toma aí tiro. Aí agora a gente vai reparar essas coisas aqui, tá? Acho que precisa de um certo level. Pera aí que a gente já fala com ela. A level de combate é de level 15. Tá pedindo o craft, ó. Level 15 pra gente poder tá evoluindo isso daqui. Deixa eu ativar todas essas coisas. Antes de tá vindo a horda de zumbi. Porque como eu tô sozinho aqui. Isso aqui vai me ajudar um pouco, né? Também tem o esquema lá do piano lá dentro lá. Tá, galera? Eu ainda não sei se funciona. Comentem aí se ainda funciona esse esquema lá do piano lá. De atrair os zumbis pra lá. Eu vou... Eu vou fazer aqui o padrão, beleza? Ó, aqui já perde level 20, mano. Ativar todas essas coisas aqui. Pra poder tá ajudando, beleza? E galera, se é novo no canal aí já se inscreva. Pra você não perder nenhum conteúdo aí. Certo? Caso você queira apoiar aí, seja membro também. Caso possa e queira, claro. E aqui do lado vai ter outra caixa. Pra gente poder tá pegando de munição. Tá vendo? Gratuita. Mas a minha aqui eu acho que ainda tá com... Ó, a minha ainda tá de boa. Eu vou deixar... Eu vou ativar aqui a minha caixa de munição. E galera, que nem eu falei, mano. Quanto mais rápido você fizer isso daqui, melhor. Ok? A gente já tá aqui já 15 minutos. Beleza? Mas esse mapa aqui é rapidinho. Dá pra fazer bem rápido. Eu tô explicando aqui o passo a passo, certo? A gente vai direcionar ela até lá em cima. Vamos lá. Beleza? Aí ela vai lá pra dentro lá. Agora a gente vai ter que fazer... Pera aí, deixa eu ver. Pronto. Isso mesmo. Tá pedindo pra gente ativar as barricadas e tudo mais. E agora vamos esperar a hora de zumbi atacar. Deixa eu ver se ela já... Se eu vou precisar... Eu acho que eu vou... É, eu vou ter que conversar com ela ali de novo. Pera aí. Olha lá. Pronto. Você tem que esperar ela entrar. Ela vai entrar por causa dos zumbis vindo. Deixa eu ativar isso daqui. Me preparar, tá? Olha lá. Olha lá as hordas vindo. Deixa eu ver se eu acerto isso daqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui, certo? Não acertou todo mundo, não. Eita, pega. Deixa eu dar uns tiros aqui nervosos. Pra já fazer a eliminação deles tudo, ó. Pronto. Aqui também. Isso aqui é mais divertido você jogar com outra pessoa, tá, galera? No mínimo aí em dupla. Tô mostrando pra vocês como que faz o passo a passo. Caramba, ficou uns lá embaixo, ó. Tem outros atacando aqui. Pronto. Beleza. Aí. Ó, já tem outra horda aqui. Ó, eu tô acertando na barricada, cara. Pronto. Beleza. Já foi destruído também. Aqui veio o mini-boss. Opa, não acertei não. Deixa eu carregar aqui a minha munição. Ó, o shot pronto. Vamos recarregar. De boa, tá, galera? Agora eu vou subir aqui de novo. Nossa, duragada assim, mas não tem problema, não. Deixa eu ver se acertei. Eu acho que sim. Acertei todo mundo. Essas barricadas ajudam, tá? Porque elas fazem a eliminação também do... Do zumbis. Pronto. Já foi. Ali ainda tem alguma coisa? Não. Ah, aqui veio outra. Subiu. Onde tem mais? Ah, tem uma ali caída, ó. Pronto. Caiu. Ah, tem uma ali, ó. Tá, toma. Tá passando pedra ali. Acho que não acertei não, foi. Ai, caramba. Acertei. Ai, agora foi. Ó, tem outra horda aqui. Toma, não fica em cima não. Pronto. Cadê? Ali não tem mais. Ah, agora é o boss, tá? A gente vai fazer a eliminação dele. Peraí, deixa eu trocar pra... Pra PSG. Pronto. Aí a gente vem aqui... E pega a chave com ele, tá? Pra gente poder tá abrindo a parte lá de cima. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Peraí, tem esse docinho aqui. Belo. Perfeito. Agora vamos subir. Falar lá com a menininha. A gente nem precisa falar com ela, né? Nem precisa falar com ela. Vamos... Ela já foi embora, agradeceu a gente aí. E vamos subir aqui pela... Pela escada. Ativando sempre esses barris, tá? Galera, mais uma vez, desculpa aí pelo lag, tá, mano? Mas o importante é o conteúdo que vocês verem como é que faz. Mas quando eu tiver um computador novo, aí pelo computador é sem choruru, mano. Dá até pra gente arriscar uns mapas PVP. Lance Fit eu acho que eu não vou nem gravar, tá, galera? Porque, mano... Nossa, é muito lag, mano. Eu não posso explicar pra vocês como que faz lá... Pô, eu tô usando lança-granadas aqui sem necessidade, tá? Vou colocar aqui a caixa de munição. Peraí. Ah, mano. Eu devia ter pegado a munição lá embaixo. Mano, só acho que eles são bem fraquinhos, tá? Peraí. Deixa eu fazer a eliminação deles pra KSG mesmo. Toma. 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 É por isso que eu falo, tá, galera? Ah, mas você não tira PVP, pá. Mas aí, como que eu vou tirar PVP assim, né? Olha ali, ia me agarrar, cara. A chave a gente precisa pra abrir essa porta aqui. Tá ok. Pronto, a menininha. Geralmente a gente tem que buscar ela lá em cima, mas ela já apareceu. Olha o boss me atacando ali, ó. Agora fazer a eliminação do boss. Bem facinho mesmo, ó. E esses zumbis aqui, mano? Tá pega, viu? Zumbi pra dedéu agora, hein? Deixa eu usar o utilizado do meu lança-granadas aqui, peraí. Pronto. Vamos embora. Agora vamos... Mano, já era, tá? Completou já a missão. Esse é só eu... Caramba, mano. O lag aqui tá finito. Já fizemos a eliminação, aí a gente vai vir falar com ela. Vai salvar. Pronto. Missão feita com sucesso. Aí, antes de você sair... Ô, rapaz. Travou aqui o negócio. No final morrer é embaçado, hein? Vamos embora daqui. Agora você não precisa mais fazer a eliminação de nenhum zumbi, nenhum mob que tem por aqui. Já foi 100% concluído. Vamos ativar isso. Ih, rapaz. Sai daqui. Será que é? Que minha energia tá baixa. Aí, beleza. E antes de sair... Ó, o helicóptero apareceu lá embaixo. A gente vai tá utilizando ele pra... Pra tá indo embora. E antes de sair do mapa, recarregue sempre sua munição. Porque essa munição aqui é gratuita, tá? Então traga suas armas aí pra você poder tá recarregando. Aquela aqui. Beleza? Agora que as armas estão todas carregadas, a munição ela fica pra trás. Você não consegue levar ela. Por isso que eu tô falando aí pra você recarregar. Beleza? E foi isso. Agora você só pegar o helicóptero aqui e vai cumprir a missão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E valendo. Eu vou trazer as caixas secretas que tem aqui, tá? Ok? Ó lá. Ficamos em primeiro lugar. É conforme o nível vai aumentando, tá, galera? Porque essa aqui é de level 1. A gente fez em 22 minutos. Então, ó. Número de zumbi que a gente fez iluminação. Então, é porque eu mostrei completo pra vocês aí como que funciona. E aonde em cada local aqui do Miska. Beleza? Aí você pode compartilhar aí com a galera da campo. Pode tá fazendo e tudo mais. Eu vou sair aqui do campo de batalha. Ok? E é assim que a gente vai concluir aí a missão de Miska. Essa daqui também conta como missão diária, né? Do Daly aqui, ó. A gente conseguiu já fazer uma missão. Mais recompensas aí pra gente poder tá utilizando. Beleza? Galera, então é isso. Eu espero realmente que você tenha gostado e curtido aí do conteúdo. Deixa só eu voltar aqui pra minha base. Mais uma vez, desculpa aí pelo lag, mano. Hoje ficou realmente muito grande, tá? Mas é porque tá muito quente. Meu celular tá quente aqui e tudo mais. Cara, ó. Faz tanto tempo que eu não entro no jogo. Qual que é que tá a minha... A minha casa, né? No jogo não. Nesta conta, beleza? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, também tem os grupos aí do WhatsApp. Pra poder estar te ajudando aí lá na universidade. Fazendo lá caso você... Eu mostrei aqui pra você ver como que é a universidade. Beleza? Pra você poder tá indo lá, pra poder tá te ajudando. Você pode tá entrando no grupo aí do WhatsApp que a gente vai junto. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e fui! E aí Tchau!